A Formiguinha Fui no mercado comprar café Mas a formiguinha subiu no meu pé E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar feijão Mas a formiguinha subiu no meu carão E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar uma vela Mas a formiguinha subiu na minha canela E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar feijão Mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar pintura Mas a formiguinha subiu na minha cintura E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um quilo de osso, mas a formiguinha subiu no meu pescoço E eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz, mas a formiguinha subiu no meu nariz E eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir E eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz, mas a formiguinha subiu na minha cabeça E eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir